Aqui na ponta esquerda, Jefferson vai lançar na grande área, atentava o toque. Olha a bola outra vez, descaindo perto da grande área, chega cortando, voltou outra vez com o Acadêmico, batida! GOOOOOOOL do Acadêmico! Hudson! Distância, correu Hudson com o pé direito, batida! Tá trave! Voltou outra vez a fazer o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Acadêmico! Com o freio! Para cobrança o Joe com o pé direito, levantamento feito na grande área, tira de soco, afasta o perigo, sobrou outra vez, abatida! GOOOOOOOL do Acadêmico! Outra vez com o gol todo escancarado! Faz a fim de trabalho, é carrega o Joe, cai no gramado, nada ouve, a bola sobra aqui na direita, entrada da grande área, Alder, vai tentar um cruzamento, atira, seca, bate, atrasa, o toque! GOOOOOOOL do Acadêmico! GOOOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOOOL! GICO-EIL emoji, PIINAMO! Siganrió! GOOOOOL! G, UKкаuer!